Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcelo Morandini e seja bem-vindo ao Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje será um pouco diferente dos anteriores, pois será dividido em duas partes. Essa primeira parte não terá unboxing de filme, mas sim do box comemorativo do Queen. Nesse vídeo vamos fazer juntos o unboxing desse material indispensável para os fãs dessa banda inglesa que fez história no mundo do rock. Não só pelo seu estilo peculiar de fazer rock, mas também pelas inesquecíveis performances de Fred Mercury. Eu vou mostrar nesse vídeo o unboxing dessa edição limitada. E semana que vem vocês ficam com o review da edição em Blu-ray do filme O Bohemian Rhapsody. Então, não se esqueça de se inscrever no canal clicando no sininho à sua direita. Ative as notificações para saber quando outro vídeo estiver no ar. Curta e compartilhe esse vídeo com outros cuimaníacos. E siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, aumenta o som e vem comigo! Queen foi uma banda britânica de rock fundada em 1970 e com sua formação clássica durou até 1991. O grupo foi formado por Brian May na guitarra e vocais, John Deacon no baixo, Roger Taylor na bateria e vocais e no piano e vocais Fred Mercury com sua voz inigualável. E um vanguardista por aplicar no rock um estilo totalmente autoral, eclético, que resultou numa explosão de vendas de discos. E também num grande reconhecimento mundial no meio artístico, fazendo uma mistura de várias vertentes do rock no repertório da banda. Os dois primeiros álbuns do Queen não bombaram muito, mas até ganharam uma certa popularidade internacional com a música Sheer Heart Attack, de 1974, e principalmente por A Night at the Opera, em 1975, cujos singles Bohemian Rhapsody e You Are My Best Friend alcançaram naquela época bons desempenhos. Mais tarde, a popularidade do quarteto estendeu-se com o News of the World, em 1977, devido aos hits We Will Rock You e aquele incrível We Are The Champions, bem como Crazy Little Thing Called Love, e também Another One Bites The Dust, do álbum The Game, lançado em 1980. Inclusive nos anos 80, passaram a adotar sintetizadores nas suas músicas, e apesar de alguns sucessos como Under Pressure, a banda Queen recebeu fortes críticas da mídia especializada. Ela também perdeu grande parte da sua popularidade em território norte-americano. Além disso, ela passou por várias crises internas. Em meio às críticas, a banda ainda lançou alguns sucessos, como o inesquecível Radio Gaga e I Want To Break Free, em 1985. Em 1975, o conjunto realizou uma das suas performances mais memoráveis no evento Live Aid, retratada no filme Bohemian Rhapsody, que inclusive vou mostrar para vocês na parte 2 desse vídeo. Em 1986, foi a última turnê, e em 1987, Fred Mercury contraiu o vírus HIV, fazendo os álbuns The Miracle, de 1979, e Inuendo, de 1991, serem os últimos trabalhos da banda com Fred Mercury como vocalista. Brian, Roger e John trabalharam, inclusive, em algumas faixas arquivadas durante 2 anos, e com isso foi lançado o último trabalho inédito do quarteto, Made in Heaven, de 1995. Em 1997, o baixista John Deacon aposentou-se de vez do mundo musical. Nesse ano, foi lançado no mercado um lindo boxe, com edição limitada do Queen, intitulado como Magic Works, que inclui um livro do autor Marcelo Facundo Severo, um CD com a trilha sonora do filme Bohemian Rhapsody, que inclui gravações raras do Queen, e também uma camiseta oficial da turnê de 1975. Gente, sem dúvida nenhuma, esse item é obrigatório para qualquer fã da banda Queen, ou do rock em geral. O boxe possui uma impressão na frente, no topo e na aba da tampa, tudo com acabamento fosco, proporcionando à peça um certo requinte, pois as laterais e a parte traseira são todos pretos. A caixa possui uma abertura pela aba emantada, onde de cara podemos retirar o livro Queen, em discos e canções, da série Masters, publicado pela Sonora Editora. Logo abaixo, temos a camiseta, e o CD com a trilha sonora original do filme Bohemian Rhapsody, que inclui todas as músicas do filme em suas versões originais. A capa do livro possui também acabamento fosco, como padrão seguido no boxe. São 272 páginas, com fotos em preto e branco, de toda a carreira do Queen. Nas abas, tem as imagens de todos os álbuns da banda, em ordem cronológica de lançamento. Ainda não li o livro, mas notei que trata-se de uma importante fonte de pesquisa para os fãs, pois foi escrito por um fã do grupo, que também é guitarrista de uma banda que faz tributos ao Queen. Então conhecimento técnico também faz-se presente na elaboração dessa obra. Além de uma breve biografia de cada integrante da banda, você poderá conferir também um perfil de cada álbum lançado. Além das letras, imagens das gravações e estúdios, bastidores de shows e turnês, enfim, pode-se dizer que é uma bíblia sobre a discografia da banda inglesa. Já o CD da trilha sonora, como mencionei antes, possui todas as músicas do filme em suas versões originais. E vale lembrar que a primeira faixa do CD tem o tema das vinhetas da Fox, mas com uma versão rock, como no filme. Muito legal! No encarte temos muitas fotos do filme e no centro o Live Aid brilhantemente reproduzido no cinema. E por último, mais não menos importante, a camiseta oficial da turnê do Queen de 1975. Disponível no tamanho G e veio acondicionada em um saco com água adesivada. Como sou um colecionador cuidadoso, para não dizer chato, vou mantê-la bem guardada dentro do box. E por essa semana é só, pessoal. Nós vemos semana que vem na segunda parte desse vídeo com o review do Blu-ray do filme Bohemian Rhapsody. Então, não se esqueça de dar aquela curtidinha cinematográfica aqui no vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui no botãozinho da sua direita. Ative as notificações para saber quando o outro vídeo estiver disponível. E siga também o Ontem no Cinema nas redes sociais. E dá aquela olhadinha nesses videozinhos aqui do lado do canal. Dá uma olhadinha aqui, a sua direita vai ter bastante coisa legal para vocês. Então, nos vemos semana que vem. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.